Agora sim, vou fazer um cerco, fazer um cerco ao castelo Agora nós vamos lá, vou fazer um cerco ao castelo aqui, o castelo que está mais perto do meu nível Eu acho que dessa vez eu consigo Quando eu estou offline ou não estou gravando, eu vou adiantando algumas coisas no jogo Para ficar mais dinâmico também o detonado né, senão eu fico parando o detonado toda hora para... Para ficar mostrando algumas coisas que tem nada a ver Então vamos lá, já estou aqui com o meu exército nesse mapa novo Vou mostrar para vocês Eu peguei esse cara como líder de ataque Eu peguei esse camaradinho aqui também como líder de ataque E se eu não estou enganado ele também é o meu... Eu acho que ele também é o meu guarda-costas Esse aqui também é um líder E peguei esse tanque aqui Então eu tenho esses quatro líderes Esse aqui tem a melhoria dos sapadores Que é tipo aqueles homens bombas que eles vão atacar o portão da fortaleza para roubar mais rápido Esse segundo líder vai vir com a... vai vir com a hoste da defesa Da hoste defensora que vai me ajudar a capturar os pontos de vitória mais rápido Esse aqui vai vir com feras de cerco para atacar não só as muralhas como os... Arqueiros da defesa E esse aqui, esse último aqui Opa, vai vir com a ninhada da Xilop Ou da Laracra Muito massa Então vamos lá Vou tentar tomar meu segundo castelo e dessa vez vai dar tudo certo Nossa Eu ouvi o que aconteceu no outro Você faliu! Você faliu! Você faliu! Você faliu! Então o que você está fazendo aqui? Você ainda não aprendeu a ler? Não, senhora Fine Eu vou te ensinar outra A walls da esta bastion Echou com os seus sonhos Até que seu parched throat Não pode produzir nada mais do que uma gargalha rasp É o momento que a glória vai vir com A espécie de espécie Driven em sua cabeça Os corpos estão na minha cabeça E eles se desencadam? Encadam, enceram, enceram Enceram, enceram Me parece que nós perdemos Na toda a beleza Da primeira A espécie de espécie Agora Nós conseguimos A última vez Nossa Olha que foda Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá , vamos lá Vamos lá Vamos lá Vámonos! Vamos! Um, mais... Um! Tô com a passage! Tô com a passage! Alfa! Tô com a passage! Primeiro ponto capturado, massa! As aranhas da She-Log, massa! Primeiro ponto, massa! Primeiro ponto, massa! Primeiro ponto, massa! Terceiro ponto capturado, massa! Agora eu já posso entrar e enfrentar o chefão! Vamos lá enfrentar o soberano! Primeiro ponto, massa! Primeiro ponto, massa! Primeiro ponto, massa! Primeiro ponto, massa! Você vai morrer nessa sala de trono. Talvez, mas não hoje. Quem é que está me jogando essas coisas? Eu sei o que é. Deixa eu pegar um apoio rápido aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, vende-me, mostre-me o que você realmente tem! Vem, vende-me, 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 vende-me! Vem, vende-me, vende-me, vende-me! Vem, vende-me, vende-me! Vem, vende-me! deixa eu pegar mais flecha aqui pronto se vocês ouvirem, vocês podem ouvir o fogo de nossos inimigos enquanto eles逃am enquanto nós nos conquistamos na vitória eles nos fracassam em medo porque eles sabem que nós estamos chegando para eles witness the rise of Mordor witness the rise of the bright lord quem que eu vou promover aqui, deixa eu ver tenho 30 acho que eu vou promover o 30 soberano ele é o mais forte é que eu vou promover eu possuo ouro suficiente para um baú de guerra eles possuem seguidores poderosos e ordens de treinamento para melhorar seus seguidores vamos dar uma olhada então eu tenho quantos 240 de ouro vamos comprar um, vamos ver qual é olha só outro épico todos eles vulneráveis à furtividade esse aqui é nível 25, esse aqui é nível 25, esse aqui é nível 28 e é lendário também é vulnerável à furtividade este castelinho agora, essa fortaleza é minha bruce capturou seus seguidores e os envenenou, salve antes que veneno os mate, é esse aqui mesmo que eu vou fazer a estrada envenenada, vamos lá ranger, nós temos que actuar rapidamente, segui-me eu só disse ratbag primeiro, como é que o grave walker e ratbag, melhor? ok, esse é o lugar, você vai fazer o seu negócio e eu vou fazer o meu, igualmente importante e heróico qual é que está mais perto, ah não dá pra ver por aqui aqui é Byz, eu estou esperando você bebeso que eu quero que teences entre e seu garoto e seu garoto e te ensinam eu não preciso perguntar duas vezes, ah, ah, ah eu não tirei de comer uma Onde estão eles? Eu não entendo isso. 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 Eu entendo isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu 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 entendo isso. O que é isso? Resolvido Salvei meus seguidores Eltariel descobriu o local de um naso, de um ritual naso Intervenha para impedir os nargos de criarem mais escolhidos Vamos lá Gimulai Kukha-bub-lum-san-a Então é assim que os escolhidos foram criados Eu acho que seria mais festivo Nasgul está totalmente focada no ritual Este é o momento perfecto para atacar Archers cobram o caminho É bom para eliminar eles Vámonos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos purgar esse elfo feio de você eu preciso gentilmente pegar, ah lá, lá tem pronto cadê ele? cadê ele? Você é meu irmão! Oh! Minha vida para você! Minha vida para você! Eu estou fora! Rode! Bem, lutou. Mas isso não foi o último ritual. E não será o último combate. Ele se desistiu a iniciativa. Agora eles estão forcados para a defesa. Vá um inimigo em um lado, certo? Normalmente quando eles se tornam mais perigos. Vá um inimigo. Você tem um armário para crescer e uma guerra para vencer. Mas aqui você está perdendo tempo tentando rescatar um inimigo. Bem, você deveria ser rápida. Porque um pack de minhas catagoras se despertaram em um sentimento mal. Então eu decido que eles cortaram. Eles não estão comendo em dias. Você tem que salvar o ranger. Eu vou ficar aqui em caso a bruja desistir. Você deveria saber que eu tenho sido um pouco feio. Eu acredito que neste momento, a dor desses catagoras se desistirão vai ser um relívio. Isso definitivamente não é o ranger. Eu vou ficar com medo. Claro que isso não é o ranger. Você realmente pensou que eu estava acabando de brincar com você? Não até mesmo perto. Rode! Rode. Rode! Então agora você vai, pessoal! Rode! O que é o que é o que é o que é? Oh Blood and pain Oh 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 Was it a trap? I saw Bruce doubled back and then I heard a bunch of explosions and then you killed a bunch of Right, it was a trap, but no worries. I saw where he went. I'll track him down Oh This was a waste of time Not if right back manages to track down rules once that happens we'll end this You have to control the fortaleza to be able to do this mission here. There will be no way. I have to attack the fortaleza I have to try to win that guy I